É muito comum nas nossas orações, nos nossos cultos, nós orarmos da seguinte maneira Venha Espírito Santo, venha dos céus, rompe os céus Provavelmente nós estamos entendendo esse conceito um pouco errado Não que a habitação de Deus não seja os céus Não que Atos 2.1 esteja errado quando ele disse que eles ouviram um som vindo dos céus Joel vai ser muito claro em dizer o seguinte Que nos últimos dias o Espírito de Deus seria derramado Então, ou seja, realmente é uma ação de cima para baixo Quando você derrama algo, sempre virar de cima para baixo Ainda que isso esteja vindo, enchendo de alguma maneira Ele sempre vai atingir um ápice Estamos falando de derramamento, estamos falando de fluido De algo fluido Então, ainda que esse fluido se encha, ele vai atingir um ápice e ser derramado Eu não estou me referindo a isso Eu estou me referindo a respeito de uma adoração Que está muito baseada no futuro Em algo que irá acontecer Muito mais do que em algo que já aconteceu Que já está no meio de nós Como, por exemplo, Moisés teve essa impressão No momento em que ele estava diante do mar Ele pede para Deus poder Ou ele pede para Deus um livramento daquilo que estava acontecendo E a resposta de Deus foi bem simples para ele Ele disse assim Moisés, por que você pede para mim fazer uma coisa para você Que eu já fiz Já está com você Já foi entregue O poder Apenas diga para o povo que marche E assim Somos nós também do nosso tipo de adoração Estamos pedindo por algo Que o Senhor já fez por nós Estamos pedindo por alguém Que já habita dentro de nós Fala pessoal, Davi Fico aqui Seja muito bem-vindo ao canal Seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos Devocionais de estudo da palavra Lembrando que os nossos devocionais Eles são feitos todos os dias Com a nossa Bíblia 365 E você é muito bem-vindo Para estar participando aqui comigo Desses estudos bíblicos Tá bom? Antes da gente entrar no estudo Eu queria pedir a gentileza de você Deixar o like no vídeo Se inscrever no canal Comentar E compartilhar Hoje o nosso devocional É um assunto que eu gosto bastante Que é o Espírito Santo Para mim falar a respeito do Espírito Santo de Deus É algo Muito prazeroso Muito gostoso E o nosso devocional de hoje É João 14, 15 a 31 E depois a gente vai Finalizar com o Salmo 119, 33 a 48 Quero começar com o seguinte versículo Já fazendo o coro com a nossa introdução Que é o versículo 17 Jesus vai dizer assim para os discípulos dele Que é o Espírito da verdade E o mundo não pode receber Pois não vê e não o conhece Mas vocês o conhecem Pois ele habita com vocês agora E depois estará em vocês É muito interessante Porque parece que Cristo está falando De uma realidade presente Mas algo que haveria De acontecer também Esse algo que haveria de acontecer Estou me referindo a Atos 2, 1 A respeito do derramar do Espírito Santo Mas aparentemente Cristo está trazendo uma Revelação aqui para os discípulos Que está trazendo uma revelação Aqui para os discípulos Que mexe um pouco com a gente Porque ele está falando De uma realidade já presente Para os discípulos Que é a habitação do Espírito de Deus Na vida dos discípulos A gente pode até argumentar Que talvez ele estivesse falando dele mesmo Porque como ele, o Pai e o Espírito São só um único Deus Então naquele momento Como ele estava ali Então ele estava referindo-se a Deus Estava referindo-se ao Espírito de Deus Mas eu gosto de pensar Que é o próprio Deus Quem coloca o Espírito dele Dentro de nós E eu acredito que é exatamente isso Que ele está dizendo aqui E aparentemente Paulo vai entender assim também Porque Paulo, quando ele vai dizer Ali em Efésios 5, no 18 e 19 Enchei-vos do Espírito Santo Eu não entendo o que Paulo está falando A respeito de uma força externa Mas uma força interna Algo que foi colocado dentro de nós Deixa eu colocar melhor isso Eu não quero me referir ao Espírito Santo Como uma força Mas como uma pessoa que habita dentro de nós Então quando Paulo vai dizer assim Enchei-vos do Espírito Falando entre vós Salmos, hinos e cânticos espirituais Aparentemente Paulo está nos trazendo uma realidade Que está presente no meio de nós Não algo que está externo Algo que é futuro Como a gente disse na introdução Porque parece que a nossa adoração Está sempre se referindo a algo futuro Algo que acontecerá Um Espírito que virá Que descerá Que está longe de nós E o Senhor Por muitas vezes Ele vai nos dizer Que essa verdade não está longe de nós Ela está dentro de nós O reino de Deus está dentro de vocês Então é algo que foi dado a nós Cristo vai dizer o seguinte Em João 7, 38 Que aquele que crê em mim Rios de água viva fluirão do seu interior Então aparentemente É a crença em Cristo É a crença na realidade Na verdade De que Cristo é o Filho de Deus Que permite com que o Espírito Santo Habite dentro de nós E esse derramar Ele é algo que acontece de dentro Para fora E é essa realidade Que é importante que nós entendamos Porque esse presente Que nos foi dado E não há maior presente Do que o próprio Deus Habitando dentro de nós É essa realidade Que nos fará Aprender todas as coisas A respeito de Deus E não nos preocuparmos Com a obra de Deus Aquilo que Deus está fazendo No mundo Judas Nesse momento Nessa passagem Ele vai trazer Essa preocupação Ele vai dizer assim Olha Senhor Por que o Senhor Está revelando isso Somente para nós Por que o Senhor Não revela isso No geral Para o mundo E Aparentemente Seria mais fácil Se Cristo Abrisse os céus Aparecesse logo E todo mundo Visse que Ele existe E pronto Tudo isso estaria Resolvido Mas Aparentemente Essa não é A vontade de Deus A vontade de Deus É que A revelação Dele Aconteça Por meio Dos seres humanos A revelação Dele Aconteça Por meio Do amor E da paz Que é gerado Em nós Por meio Do Espírito Santo Porque é mais fácil Nós transferirmos A realidade De quem é Deus Para uma força externa Algo que aconteça Externamente Que mostre ao mundo Que Deus é real E aí a gente vai falar Está vendo como nós Estávamos certos Jesus Ele é real Jesus Ele existe Mas não O que me parece É que não é isso Que Deus quer O que me parece É que Deus Ele quer gerar Um relacionamento Entre os seres humanos Baseado Nessa paz Que é derramado Por esse Espírito Baseado No conhecimento Que é entregue A nós Por esse Deus Aonde nós vamos Ter que olhar Nos olhos Uns dos outros Para argumentar A existência De Deus Mas não de uma forma Intelectual Mas sim De um relacionamento De amor Enchendo-vos Cada um de vós Com salmos Cânticos Hinos Espirituais Parece-me que Essa é a vontade De Deus Que cada um de nós Aprendamos a conversar Uns com os outros Por isso Ele não vai Se revelar Agora Não vai se revelar De uma forma Estrondosa Eu creio que nós Entendemos o avivamento De uma forma Errada Nós entendemos o avivamento Como esse som Que vai vir do céu E isso já aconteceu Por isso que Eu digo que nós Estamos adorando De uma forma Esperando um futuro Que já é uma Realidade presente E a gente está falando Vem, vem, vem E Ele está falando Para nós Eu já estou aí Eu já estou aí Eu já estou em vocês Então é isso Que me parece E é isso Que eu entendo Que nós precisamos Estar buscando Nesses dias Entender Que o Espírito Santo Está em nós Que Ele habita Dentro de nós E nós vamos nos encher Na comunhão Com os santos Nós vamos nos encher Com relacionamento Com as outras pessoas Não só nós Dentro Da nossa bolha Evangélica Cristã Mas em contato Com a realidade Das outras pessoas E aí o Espírito Santo Ele vai fluir Dentro de nós Ele vai E aí esse movimento Ele vai encher Pensa em nós Como vasos Então nós seremos Cheios Para que isso Seja Derramado E toque As outras Vidas Essa é a mensagem Que eu queria deixar Para você hoje Eu queria fechar Com o Salmo 119 37 38 Desvia Meus olhos De coisas Inúteis E restaura-me Por meio Da tua palavra Confirma O teu servo A tua presença Que fizeste Aos que Te temem Então Esse Não existe Presente maior Nas nossas vidas Que o próprio Deus Habitando Dentro de nós Por isso Jesus vai Finalizar com a ideia De que Isso é um presente Que Ele estava Deixando Para nós Deus abençoe Até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto